Minha opinião foi um tiro no alvo, assim, lindo, por parte ali da Open AI. E, inclusive, eu me vejo muito, por exemplo, no meu contexto de trabalho hoje, já usando o contexto ali da Open AI. Então, resolveria, resolve muitos problemas que não só eu, mas as empresas têm, no final das contas, ali, questão de base de conhecimento, de centralização da informação, e a questão ali de ter uma AI para te ajudar ali a construir direcionamentos, conhecimentos, boas informações ali, e que vai otimizar bastante o nosso tempo. Ô, Lucas, eu concordo com você em relação ao acerto aí da Open AI com a GPT Store. Eu acho só que essa coisa de não ter ainda um modelo de monetização definido, isso pode ser um problema, né? Porque, na verdade, até em umas declarações que a galera deu, que o Sam Altman deu, ele fala de, ah, vamos encontrar formas de remunerar o criador do aplicativo a partir do engajamento do público. Como assim? Qual é a métrica de engajamento que vai ser utilizada? Só para esclarecer, talvez a galera não tenha essa informação, a GPT Store está disponível só para quem é usuário pago do GPT, que usa, quer dizer, a versão do GPT 4. Então, são os próprios usuários que estão criando os seus aplicativos ali dentro da arquitetura do chat GPT e está disponível só para quem é pagante. Então, a gente até consegue acessar, eu abri aqui a lojinha para ver algumas coisas, mas eu não consigo, obviamente, testar nada só para quem é assinante. Se você não se logar ali e não for assinante, você não consegue testar os agentes customizados, os GPTs customizados que a galera criou. Eu acho, assim, que a coisa está um pouco nebulosa, até porque cai também no problema de IP. Ah, o Bruno criou um GPT aqui só para responder questões sobre marketing. Mas será que o Bruno foi lá, subiu todo o conteúdo do último livro do Kotler e aí abasteceu a inteligência artificial com isso para responder para esse agente, para esse GPT, como eles chamam, responder a questões técnicas, teóricas sobre marketing. E aí, eu não sei, Lucas, eu acho que, assim, a ideia da GPT Store me parece fantástica. Agora, como eles estão pensando esse modelo de remuneração, eu acho que ainda não anunciaram nada justamente porque não sabem como desatar esse nó. E aí, assim, é claro que se eu começar a derrubar todos os GPTs que tiverem ali conteúdo, tiverem sido criados a partir de conteúdo de terceiros, aí eu acho que não vai sobrar quase nada de aplicativo. Pelo menos esses abertos. Agora, dentro de empresa, para uso corporativo, para você criar esses manuais, criar esse assistente, ali eu acho redondinho, assim, fantástico, e aí isso está muito bem equacionado. Agora, quando vai para os modelos mais abertos, eu não sei se essa demora deles em pensarem, porque a princípio seria muito simples, eles poderiam fazer como o App Store faz ou uma Google Play Store faz. Olha, você quer botar o seu aplicativo aqui? Você bota gratuito ou cobra alguma coisa, se você cobrar alguma coisa, eu vou morder um pedacinho do que você cobrar. Esse é o modelo padrão da indústria. Então, não haveria muita dúvida em relação a isso. Eu te pergunto, Lucas, por que de tanta dúvida em como cobrar? Por que de tanta dúvida em como cobrar? Sabe? Isso me deixou com a pulga atrás da orelha, Lucas. Não sei o que você acha. É, de repente, ali, porque serão soluções tão específicas, então, quando a gente entrega soluções específicas, a gente também pensa em pessoas específicas. Então, de repente, eles querem entender se pessoas específicas pagariam por isso. Eu acredito que sim. Eu entendo que sim. Mas, de repente, já no início do jogo, você anunciar as regras, até mesmo para engajar o cara que vai criar, porque ele não sabe o quanto que ele vai receber. Ele não sabe se vai ser retroativo a partir do momento que ele criou. Ele não sabe se o modelo vai ser freemium. Você, o usuário que vai estar comprando ali a minha solução, ele vai pegar, vai usar por 30 dias e depois vai pagar. Vai usar por 30 dias, depois ele vai cancelar. Tem essa possibilidade. Vai usar por 30 dias e depois ele faz um contrato de um ano só usando a minha solução. Então, assim, isso, por outro lado, por parte de quem vai criar, gera essa insegurança também. E a gente não sabe se a própria GPT também vai seguir o seguinte ponto. Vai ter uma versão freemium que alguém vai poder testar, só que ela vai ser menos potente do que a versão paga, por exemplo. Como é que vai ser isso? Se o cara que criou isso, ele vai autorizar realmente que isso aconteça? Por exemplo, uma empresa que desenvolveu uma solução específica. Ela vai desenvolver e vai vender. E se ela, em algum momento, for querer usar a mesma solução que ela mesma criou, ela vai ter que pagar? Então, é coisas nesse sentido que geram essa insegurança. E que eu acho que, nesse caso, realmente, o cara tem que ser um amador do chat EPT. Tem que fazer por amor mesmo ali essa questão. e, assim, não tem regra no início. Então, esse tipo de gamificação perde ali o seu sentido e perde a questão do próprio conceito ali. Porque, de alguma forma, é um tipo de gamificação. Só que eles estão pensando em entregar uma recompensa, mas não estão alinhando as regras, que é importante para a gente ter essa comunicação de expectativas. Então, vamos ver se, em algum momento, eles já consolidam esse processo. É o famoso assinar uma folha de papel em branco. Pode vir qualquer coisa ali depois. Então, isso realmente cria essa insegurança. E eu acho que, assim, a regra mais clara que pode ter é a regra comercial pura. Pagou, levou. Eu comprei seu aplicativo, você ganha a comissão. Todo mundo é comissionado. Opa, desculpa que bati no microfone. Você vendeu o aplicativo, você e todo mundo que está nessa cadeia é comissionado. Quando o cara vem com essa de que Ah, não, vamos usar métricas de engajamento. Pô, peraí. Que métrica de engajamento é essa? Mas tudo bem. Está tudo experimental ainda, Lucas. Então, vamos aguardar. O ano está só começando, meu amigo Lucas. O ano está só começando.